A pressão a mais não, a pressão normal de defender as cores do nosso país, de orgulhar os portugueses, é a pressão normal de quem veste esta camisola. Claro que sabemos que a margem de erro é mínima, se já o éramos começar a fase de grupos, então agora ainda é mais, mas a partir do momento em que o árbitro repita não pensamos muito nisso, pensamos em fazer o nosso melhor, em disputar, em jogar aquilo que nós nos propomos, a jogar o nosso melhor futebol e tentar ganhar o jogo. É uma seleção com muita qualidade individual, com mais qualidade do que a Georgia, sabemos que vai ser um jogo muito duro para nós, para eles também, cabe-nos a nós treinar o jogo fácil, porque aqui não há equipas que entram com o jogo a ganhar e vamos tentar mostrar o nosso futebol, tentar mostrar que foi apenas um percalço contra a Georgia e tentar ganhar os três pontos, porque a margem de erro é mínima. Tivemos muita bola, não posemos tantos riscos como deveríamos, sabemos o que é que mantivemos tão bem contra a Georgia, vamos tentar corrigir esses erros, para tentar ganhar a uma seleção da Holanda que sabemos que vai ser difícil, aprendemos com esses erros, não podemos olhar muito para aquilo que passou e estamos prontos para amanhã. A preparação correu dentro do previsto, claro que não é a mesma coisa ganhar ou perder, nunca é igual, mas pudemos, juntamente com a equipa técnica, ver os erros que cometemos, ver aquilo que mantivemos tão bem, o que tivemos bem também, porque fizemos muitas coisas bem, e levar isso para o próximo jogo. Esperamos um jogo difícil, contra uma grande seleção, como eu disse, uma seleção com muita capacidade de ter bola, com os seus pontos fracos também, e cabem-nos a nós explorar isso, e lá disse a Holanda. Estamos a gerir como sendo um jogo bastante difícil, sabendo da importância do mesmo, o estacionador de vir cá poder ver o nosso jogo é uma demonstração de apoio e de que está connosco também, acabamos a nós estar bem e ganhar o jogo, mas, como eu disse, estamos mentalmente preparados, fisicamente também, agora queremos é que a hora do jogo se aproxima mais rapidamente do possível.